Então, o que faz aqui tão tarde? Eu tive que usar o computador da escola. O que você faz aqui tão tarde? Eu gostei do que você disse na aula sobre a busca por vida inteligente no universo. E me esperou aqui pra dizer isso? Sabe, eu tava pensando, por que estamos nos incomodando, mandando sinais pro espaço profundo? Se nós fizermos contato com extraterrestres, provavelmente vamos acabar lavando a roupa deles. Brincadeira. Então, como é que é ter um irmão? Eu não sei. Bom, tenho que ir pra casa agora. Tchau. O que você está vendo? Uma aluna nova e esquisita. Ela me seguiu até em casa. Sério? E ela é gatinha? É por isso que está querendo usar a claca boxer, né? Mãe, por favor, não. Tchau. Tchau. Tchau.